No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro, o rebanho cresce, você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo americano, você tem duas vacas, vende uma, força a outra a produzir leite por quatro e fica espantado quando ela morre. Capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve, porque quer três. Capitalismo russo, você tem duas vacas, não, quinze, não, dezoito, não, vinte. Aí você para de contar, abre uma garrafa de vodka, pronto. No capitalismo cubano, você tem duas vacas, uma estatizada e a outra foge para Miami. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e trezentas pessoas tirando leite. Capitalismo indiano, você tem milhões de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas, inscreve um no Bolsa Família, a outra no Sone Zero e passa no B de renda. O meu eterno beijo do gordo.